Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí! Então, vamos nessa! E vamos estudar da início a uma série de aulas em que eu vou estar trabalhando com as figuras de linguagem. Então, nós vamos ter figuras de linguagem parte 1, figuras de linguagem parte 2, parte 3, mas eu vou deixar tudo aqui no link da descrição do vídeo, para que fique mais fácil o acesso de vocês. Não é preciso falar a importância desse assunto nos vestibulares, no Enem. Então, a gente tem que ter o domínio dessas principais figuras que eu vou estar apresentando para vocês. Vamos começar? E eu começo falando sobre o sentido denotativo e conotativo. O que é denotação? Denotação é quando eu emprego palavras no seu sentido literal. São as palavras exatamente como a gente encontra no dicionário, ou seja, ela tem o seu sentido próprio, o seu sentido real. Então, isso é o sentido denotativo ou denotação. A conotação, por sua vez, são as palavras empregadas em seu sentido figurado. É a utilização, né? É a utilização das palavras que expandem o seu significado literal. Então, se emprega um novo sentido a essas palavras. Um sentido que não é comum, não é dicionarizado. É um sentido circunstancial, que depende, óbvio, de um contexto. Então, quando eu falo em figuras de linguagem, eu tô falando em linguagem conotativa. Estou falando de conotação. As linguagens figuradas pertencem ao campo da conotação. Vamos lá, então? Olha lá, pra vocês sentirem bem a diferença. Eu odeio esses pneus. Eu adoro esses pneus. Aqui, com o mosquitinho da dengue, né? Aqui, cuidado com o pneu, o que a gente deixa no fundo do nosso quintal, porque dengue mata sim, tá? Então, nesse caso aqui, tá em sentido denotativo, em sentido real. E aqui, está em sentido figurado, quer dizer, as gordurinhas que as mulheres ou que os homens têm na lateral do corpo, né? E que são tão indesejáveis. Tranquilo? Sentido conotação. Tranquilo? Sentido denotativo. Vamos pra primeira figura? Metáfora. O que é metáfora? Metáfora está no campo da comparação. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em metáfora, eu quero que vocês pensem em comparação. Comparação de dois ou mais elementos. Essa comparação não tem o conectivo como e depende de uma interpretação subjetiva. Depende de uma interpretação contextual. Mas é lógico que essa subjetividade é relativa. Também não posso pensar qualquer coisa aí. Vamos ver lá. Figura pela qual se usa uma palavra em lugar da outra com base em uma relação de similaridade, semelhança entre seus significados. Olha o exemplo que eu tenho aqui. José Carlos é um gato. Muito bem. Eu tenho o primeiro elemento, José Carlos. E eu tenho o segundo elemento, que é um gato. E eu estou fazendo aqui uma comparação. Observe que não tem nenhum conectivo. Como? Assim como? E ele é subjetivo. Por quê? Alguém que escute essa frase pode dizer, ah, já sei o que a Eliana quis dizer. O gato é um animal muito ágil. Ó, onde eu fui? Agilidade. Você coloca o gato de perninha pro ar, solta, ele cai de pé. E o José Carlos tem a mesma agilidade. Então, o que a Eliana quis dizer é que o José Carlos é ágil como um gato. Aí outra pessoa fala, não, 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 não é ágil, não. Você já viu como o gato é assim, voluntarioso, arisco? Ele só faz a coisa quando ele bem entende? E o José Carlos é a mesma coisa. Então, a Eliana quis dizer que o José Carlos é arisco como um gato. Aí outra pessoa fala, não, nem ágil, nem arisco. Já viu o gato? Já viu o José Carlos? Então, o gato, ele é peludo. O José Carlos também. Então, o que a Eliana quis dizer é que o José Carlos é peludo como um gato. Vale só lembrar que o José Carlos é o nome do meu marido, tá? Então, eu não podia deixar de fazer essa brincadeirinha. Aí, eu entro na parada e falo, apá, vamos parar com tudo isso. Nem ágil, nem arisco, nem peludo. O que eu quis dizer é que o José Carlos é bonito como um gato. Vocês viram que eu consegui vários significados para o termo José Carlos associando com um gato? Mas eu não posso dizer, por exemplo, o José Carlos é enorme como um gato, é feroz como um gato, porque são adjetivos que não cabem ao gato. Então, essa amplitude de significados, ela é relativa. Beleza? Isso é comparação. Agora, olha lá, sistema penitenciário brasileiro. É uma charge metafórica, porque está comparando o sistema penitenciário brasileiro com uma panela de pressão, lotado, ali, bufando, pronto para a qualquer momento quando a válvula não couber mais, explodir. Tudo bem? Segue comigo. A comparação é uma outra figura, muito próxima da metáfora. Só que agora eu vou ver o conectivo como. E as interpretações não são tão lastras como no caso da metáfora. Olha lá o exemplo que eu pus. José Carlos é bonito como um gato. Então, eu tenho o José Carlos, eu tenho o gato, eu tenho o conectivo como aqui. Está vendo? E neste caso, eu não vou poder pensar nem no ágio, nem no arisco, nem no peludo. Então, consiste em explicar a semelhança entre o termo e outro por meio de um conector. Como que nem assim como. Tranquilo? Então, tá bom. Vamos seguir lá? Olha o que eu tenho aqui. Agora, vou ter que pôr óculos, né? Senão, eu não leio essa charge. Essa charge não, essa tirinha. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Ahn. E ele, tipo, não entendeu. Aí, ela vai falar a linguagem dele. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Beleza? Então, aí nós temos um processo de comparação. Ou seja, tudo dependeu ali da compreensão do universo dele. Prosopopeia ou personificação. Consiste em você atribuir a um ser inanimado características de um ser animado. A porta sussurra, o ventilador geme, as árvores dançam, tudo bem? Gemer, dançar, falar, são atitudes próprias do ser humano. E eu atribuo essas atitudes a um ser inanimado. A bomba atômica é triste. Coisa mais triste não há. Quando cai, cai sem vontade. Vinícius de Moraes. Meu, como sou apaixonada por Vinícius de Moraes. Olha lá. A bomba atômica. Ele está atribuindo à bomba atômica a qualidade de triste sem vontade. Que típicas de seres humanos. Então, consiste em atribuir propriedades humanas ao que não é humano. Isso é prosopopeia ou personificação. Tranquilo. Então, tá bom. Olha lá. Eu detesto sopa. Odeio sopa. Quem está falando? É a árvore. A árvorezinha, a planta. E o Bidu está chegando. Não suporto sopa. E o pior é que continua me dando sopa. E aí a gente entende todo o contexto, né? Até o Bidu para, assim, pra ver. O que que ele está acontecendo com franjinha? A mãe dele está pondo sopa e ao invés dele tomar, ele está jogando na planta que está gritando que não gosta de sopa. Isso é uma prosopopeia ou personificação. Porque uma planta não vai falar. De boa? Ótimo. Catacrese. Catacrese, gente, consiste assim. Num empréstimo de palavras. Você pega uma palavra que tinha um sentido, você coloca no outro. E, de repente, com o tempo, você nem percebe mais este empréstimo, tá? Então, podemos dizer que seria uma metáfora gasta. Olha lá. Figura é que, historicamente, ocorreu o mesmo processo de metáfora. Mas que, no presente, não se tem mais noção desse processo. Daí a definição de Catacrese como metáfora desgastada, da qual se perdeu a noção de figura. Vou tentar explicar pra vocês. O homem, antes, antigamente, vivia numa pequena porção de terra lá, chamada Feudo. Aí ele olhou pro mar e falou, ah, eu quero ir por esse mar. Nunca dão desnavegado. Muito bem. Só que, pra poder ir no mar, ele precisava de um objeto que o levasse. E ele fez um barco. E aí ele entrava nesse barco. E ele precisava dar um nome pra esse ato de entrar em um barco. E qual que foi o nome dado? Embarcar. Entrar no barco. Muito bem. Passou, passou, passou o tempo. O homem inventou o avião. E quem inventou o avião? Rá. Eu sou brasileira. Foi Santos Dumont, sim. E ponto final. Muito bem. O homem inventou o avião. Aí precisava de um verbo pro ato de entrar no avião. Envionar? Envio usar? Não. O que foi lá e fez? Emprestou o embarcar. Olha que interessante, se a gente parar pra analisar o sentido. Embarcar é entrar num barco dentro de um avião. Então, nós nem percebemos mais essa adaptação. Hoje, chegamos ao aeroporto e tá lá. Área de embarque, área de desembarque. Vou embarcar no voo das 22 horas. Joia. Pé da cadeira. Em associação ao pé humano. Braço da poltrona. Certo? Dente do alho. Olha aqui, eu coloquei o embarcamos no ônibus das 10 horas. Enterrei uma ferpa no dedo. Gente, enterrar é colocar na terra. Tá certo? Por associação, eu faço um processo de catacrece. Beleza? Segue comigo agora. Olha lá. A asa da xícara. Isto mesmo. Catacrece. E agora, sinestesia. O que é sinestesia? É a mistura de sentidos. Nós temos cinco sentidos. Olfato, tato, paladar, né? Audição. Numa frase, eu construo, misturando, eu construo essa frase, misturando esses sentidos. É a reunião de sensações típicas de diferentes órgãos de sentidos. Como aqui, ó. Há, existe. Há frutas que têm gosto áspero. Veja bem que eu tô atribuindo a uma fruta um gosto áspero. Gosto, paladar. Áspero, tato. Mistura de sentidos. Vem da sala de linotipos a doce música mecânica. Olha, doce música. Música é audição. Doce é paladar. A visão doce de sua presença. Ai, visão doce, né? A visão misturada com doce. É a mesma coisa de dizer, é muito agradável te ver. Tá certo? Só que daí a gente constrói trabalhando as palavras numa linguagem conotativa, numa linguagem figurada. Beleza, sinestesia? Muito bem. Olha lá. E aqui eu pus uma imagem, não tem palavras, mas ela é uma imagem sinestésica. Porque o cara, ele tá bebendo, mas ele tá bebendo a música. Ok? Tranquilo. Segue lá agora, antítese. O que é antítese? É aproximação de palavras contrárias. Deus, diabo, bonito e feio, alto e baixo, gordo e magro. Então eu trago pra mesma frase palavras opostas. Consiste no confronto de ideias contrárias não simultâneas. Para cada dia de paz são seis de guerras. Ó, paz e guerra. Alegria e tristeza são constantes na vida. Agora, fica atento, por favor, tá? Eu vou pular um pouquinho essa figura e eu já volto. Eu quero falar do paradoxo ou do oxímero, que é a mesma coisa. Isso é um tipo de antítese. Na verdade, o paradoxo, o oxímero, é um pensamento antipético. Pra eu perceber a oposição, ela não é tão clara como aquela que nós vimos aqui, ó. Alegria e tristeza. Eu tenho que parar pra pensar naquilo que foi dito e perceber a oposição. De novo, ó. Depois eu vou ir na tirinha aqui, porque é bem legal. O amor é ferida que dói e não se sente. Gente, se ele é uma ferida, ele tá doendo. Olha lá, ferida que dói. Mas ele tá dizendo que ele não sente. Então, eu tenho que analisar que é um pensamento. Então, o paradoxo é um pensamento antipético. Rio de neve em fogo convertido. Gente, é um rio de neve em fogo. Rio de neve é gelado, fogo é uma coisa quente. Entenderam? Belezinha? Agora eu vou voltar naquela tirinha, ó. Que legalzinho. Sim, senhora. Esta é a minha redação sobre o dia e a noite. O dia é quando a gente enxerga para onde vai. A noite existe para a gente deitar na cama e se preocupar. Ai, caramba, né? O duro é isso, né? A gente passar uma noite se preocupando com a coisa. Então, trabalha aqui o conceito dia e noite. Palavras contrárias, antítese. Tá certo? Ah, lembrando, outro nome do paradoxo, que é um tipo de antítese, né? O pensamento antitético é oxímoro. Tá bom? Aqui eu mostrei para vocês. Olha que bacaninha. O Garfield olhando para uma caneca. E aí o cara diz, feliz segunda-feira. E o Garfield diz, a mãe de todos os oxímoros. Como dizer que uma segunda-feira é feliz? Isso é um pensamento paradoxal. O positivo não dá para ser uma segunda-feira feliz. É isso que o Garfield está dizendo. Tranquilo? Muito bom. Preterição. O que é preterição? É você fazer de conta que não vai falar. Consiste em fingir a omissão de uma fala. Mas, na verdade, você está falando aquilo. Olha lá. Nem vamos falar dos gastos, do tempo perdido, das decepções. Basta citar a falsidade da documentação apresentada. Meu, acabou de falar. Nem vamos falar. Tá certo? Mas está falando. Falando do gasto, do tempo perdido e de tudo mais. Nem vou dizer. Mas ela é chata demais. Acabei de dizer que ela é chata demais. Boa, boa. Né? Antifrase ou ironia. Consiste em dizer o contrário daquilo que você pensa. Então, imagine, por exemplo, você olha para uma pessoa, né? E a pessoa é filha e dois. E fala, nossa, como você é bonito. Uma pessoa que não se esforça, não tira a nota e fala, cara, como você é inteligente. Então, consiste em exprimir uma ideia por outra que lhe é a contrária. Agora, eu fiz duas construções mais banais. Vamos abrir as portas para Monteiro Lobato? Olha o que ele diz aqui. A excelente dona Inácia. O que ele diz que ela é? Excelente. Era mestra na arte de judiar de crianças. Gente, como é que uma pessoa é excelente e é mestra na arte de judiar? Com a morte de Hitler, a humanidade perdeu um anjo do bem. Hitler, um anjo do bem. Só pode ser um processo de ironia. Beleza? Muito bom. Metonímia. Metonímia. Lembra da metáfora que foi a primeira que eu comecei? Eu estou terminando aqui, tá? Metonímia. Se a metáfora era uma comparação, a metonímia eu quero que vocês pensem em uma substituição. Eu substituo um termo por outro porque existe uma relação de contiguidade, de proximidade entre eles. Olha lá, figura pela qual se usa uma palavra em lugar de outra com base em uma relação de causalidade ou de interdependência entre os seus significados. Vamos dar um exemplo? O autor pela obra. Olha, adorei ler Machado de Assis. Não dá para eu pegar Machado de Assis e ler Machado de Assis, né? Nossa, que delícia. Seria a gente poder conversar com Machado de Assis. Mas não dá para a gente ler Machado de Assis. Eu li Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brascubas, Kim Casborba. Então ele substituiu o autor pela obra porque existe uma relação muito grande de proximidade. A marca pelo produto. Ele comprou Bombril. Comprar Bombril para mim, por favor. Na verdade, você não está. Você está pedindo palha de aço, né? Você pede Bombril, chega teu marido com a Solã. De boa. Você ficou feliz no mesmo jeito. Comprar homo. Não estou fazendo propaganda nem da Solã, nem do Bombril, nem do homo. Comprar homo, mas na verdade eu estou pedindo um sabão em pó. Eu estou usando a marca pelo produto que eu quero. Substituindo por uma relação de proximidade. Tá bom? E aí, Machado de Assis, tá certo? Olha um exemplo aqui. Adoro ler Nelson Rodrigues. Parecido com aquele de Machado. Pelo jeito você também gosta de metonímia. Porque ele está fazendo isso, né? Não é? É o quê? Metonímia, Luiz. Sabe quando você toma a parte pelo todo ou o autor pela obra? Então. É o quê? Eu só quis dizer que gosto de ler as palavras. Nelson Rodrigues. Só isso. Pra acabar, né? E o Durk, ele está ali. Eu não podia deixar de pegar essa tirinha. Estava boa demais, por exemplo. Mas ele está com uma camisa do Corinthians. E aí, eu sou corinthiana. É, eu sou. Difícil isso, hein? Vamos lá. Sinédoc. Sinédoc é um tipo de metonímia. Inclusive, alguns autores nem fazem mais a diferença entre sinédoc e metonímia. Consideram tudo a mesma coisa. Mas existem alguns que ainda mantêm. A sinédoc é um tipo específico de metonímia que substitui a parte pelo todo ou o todo pela parte. É o único caso de sinédoc. Figura pela qual se usa uma palavra em lugar da outra. Metonímia. Com base em uma relação de contiguidade, metonímia, a parte pelo todo ou vice-versa entre os seus significados. Observação. O que eu acabei de falar. Há quem não faça distinção entre metonímia e sinédoc e classifique ambas as figuras como metonímia. Ou a sinédome com um tipo de metonímia. Eliana, agora eu pirei. E se tiver lá no enunciado, na questão sinédoc e metonímia, entre a A e a B? Não, não vamos fazer isso, tá? Porque ela é um tipo de metonímia e geraria aí recurso na questão. Você vai ficar atento. Colocou lá a parte pelo todo. Tipo assim, ó. O governo financiou a construção de mil tetos novos. Gente, tetos aqui tá num lugar de casas. É uma parte pelo todo. Drummond disse assim, no bonde tinha pernas brancas, pretas e amarelas. Gente, não tinha perna dentro do bonde. Tinha pessoas. Ele usou a parte pelo todo. Porque ele queria trabalhar com a ideia do cubismo, que é a fragmentação da realidade. Ah, por aí. Mas isso é uma sinédoc. E se eu quiser dizer que isso é uma metonímia, posso? Posso também, sem problema nenhum. Ah, aqui eu tenho uma tirinha da turma da Mônica. Meu pai tem oitocentas cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteiro. Bom, né? Oitocentas cabeças de gado é um processo metonímico. A parte pelo todo. É uma sinédoc? É uma sinédoc também. Tá bom? E com isso, eu fecho esta aula. Esta primeira parte de figuras de linguagem. Fica aqui o convite para que vocês estudem comigo as demais. Ei, você não tá inscrito no canal? Se inscreve. Curte esse vídeo. Compartilhe nas redes sociais. E eu espero vocês no nosso próximo encontro.